Eu nasci em Capanema e anos depois de formado em agronomia, aí eu vendi o que tinha. Eu fui embora para a Inglaterra estudar visual arts e sculpture, numa escola inglesa que se chama Emerson Codis. O primeiro trabalho é o trabalho de campo mesmo, vai lá no mato, corta a madeira, no caso tombada, eu jamais vou cortar uma árvore para fazer escultura, aí vou italiando. Depois da motosserra eu faço um shape, uma forma com a própria motosserra, e aí vem as lixas para poder trazer a luz da madeira para fora. Eu não tenho dúvida hoje de que isso realmente era um destino meu. O que a arte fez? Quer dizer, eu girar a minha cabeça, literalmente, 360 graus. O que mais me interessa hoje é essa abertura que a arte dá para essa compreensão e essa tolerância em relação ao mundo. Venha para o Eco Museu.